Eu quero agradecer cada um de vocês, porque consideram nós aqui para a gente poder vir e assistir o show, maravilhoso show, a cada dia melhor, a cada dia mais bonito e a Delina também, eu te agradeço de coração, todos vocês. Agora eu vou fazer a aniversário, deixo de casa, parabéns. É instrução, é instrução, é Instrução é Estre they Nunes, é forward, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A.我在,我在, empieza, gedaan, encanta. Obrigada, minha mãe. Você compartilhar com a gente a gente, porque eu mesma não sabia. E desejo para você um feliz aniversário de toda a família Mãe do Cordeiro. Tudo de bom para a senhora. A senhora não fez eu tão doce. Passa, transmite para a gente uma sua tão gostosa. Tudo de bom para a senhora. Feliz aniversário. Que bom que a gente esteja. Pelo menos o tanto, parabéns aqui para você.